Saindo da 308 Norte para o Conjunto Nacional. Descemos do carro do Conjunto Nacional e descemos a pé pela Esplanada. Quando nós chegamos na Esplanada, a Força de Segurança Pública, a PM, a Polícia, a Força Nacional estava ali do lado do Palácio da Justiça, mas já estava tudo dominado pela Segurança Pública, onde estavam várias pessoas normais ali, com carrinho de bebê, pessoas de idade, pessoas até recém-nascidas, estavam ali com os pais. E ali eu fiquei. E esse eu vejo o meu erro. Estava na Polícia Federal a hora que eu saí da minha casa, a hora que eu cheguei aqui na Esplanada, e estava a rampa que dá acesso. Ali estava tomado... Ali estava tomado por gente, com a bandeira do Brasil. Se vocês verem na foto, estava eu, estava de bermuda, saí da minha casa, desci, cheguei por volta de 17 horas aqui na Esplanada, subi a rampa, tirei foto, cruzei pela N1, este monumental, e subi em direção à minha casa andando a pé. Esse realmente foi um ato impensável, mas eu subi, tirei foto. As fotos estão no meu celular com a Polícia Federal. Realmente foi um momento impensável. Se a senhora me perguntasse, eu arrependi. arrependi. E aí